E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí galera que acompanha o canal Paulo Mecânico, como é que vocês estão? Inscrito no canal, deixa o like, se inscreve, compartilha Rapaziada, estamos aqui fazendo um serviço aqui com esse MUC E vocês sabem que as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente vai correndo Vocês sabem que a gente corre muito atrás das coisas, luta demais e quem corre alcança, né? Galera, está o projeto aí do Jacaré, está aí o amigo aí do MUCzinho Já vou pegar muita dica com ele aí Mas vou mostrar o que a gente pegou aqui, lá para a oficina, não sei nem se dá para vocês me ver Mas vou mostrar para vocês aqui o que a gente vê aqui, pessoal, a oficina do amigo meu Foi o que a gente pegou lá para a nossa oficina Certo? Agora vou pedir para tirar esses carros aqui do meio É que eu vou pedir tirar os carros do meio E para tirar do meio aqui, para a gente pegar aqui esse negócio aqui, vou mostrar para vocês Acompanha Aí galera, ó Inscrito no canal, ele vai aparecer aí Vamos ter que tirar essa F4000 daqui e tirar essa Hilux daqui, ó Por que, Paulo? Porque, ó Foi o que a gente veio E foi o que a gente pegou Lá para a oficina Pegamos outro torno mecânico Para falar a verdade, rapaziada Esse torno mecânico Já tinha sido meu Antes de eu ter canal Acho que foi antes de eu ter canal Eu vendi para esse rapaz e ele me vendeu de novo agora Certo? Aí vai voltar lá para a minha oficina, né? Aí é um torno antigo É um torno muito antigo Mas é um torno que abre rosca É um torno que Faz serviços E eu preciso de um torno maior, né? Esse torno aqui, o barramento dele é um metro e meio O meu Nardini Ele é só um metro Certo? O meu lá, ó O meu lá está faltando essas engrenagens aqui, ó Esse aqui já está tudo completinho Tudo direitinho, ó Funcionando Certo? Só que é diferente o sistema de correia dele, ó Diferente Aí eu já tinha feito essa rosca daqui Essa rosca daqui eu já tinha feito E ele fez essa Esse fuso aqui, ó Agora a gente vai Os Nardini vão pegar aí com a cinta E a gente vai levar, né? Vou mostrar esse lado aqui para vocês Está aqui na oficina do amigo meu Aí é antigão Antigão, mas A gente vai dar uma limpeza nele Ele está parado aqui sem usar Tem que limpar esse barramento Dar um grau nele aí, ó Isso aqui a gente vai ver se bota um castelo aqui, ó Modificar Ó É um torninho, só o filé, ó Fuso e vara, ó Fuso e vara Vou funcionar ele para vocês verem Aí vai ter que fazer a correia dele, ó Correia dele como é que é Certo? Mas o projeto lá do Jacaré Ainda está de pé, rapaziada O projeto ainda está de pé Isso aqui foi uma coisa Que apareceu, aconteceu hoje E a gente A gente não tem medo, não A gente vai para cima mesmo E tem coragem de trabalhar E Deus abençoa a gente E a gente Vai trabalhando, né? Aí, galera, ó Quem souber que marca esse torno Deixa aí no comentário Muita gente pode conhecer Tem muita gente que conhece Vai ter que fazer essas engrenagens aqui, ó Está muito gasta Muito gasta as engrenagens Vai ter que fazer engrenagens novas Vai ter que dar o grau aí nele todinho aí E mostrar para vocês aí Como é que a gente vai fazer aí O... O talento aí nesse torno aí Certo? Agora a gente espera tirar os carros Depois eu volto com mais gravação para vocês Vamos lá para a oficina Já, já Se Deus quiser Beleza Placona grande Vamos que vamos Vai dar certo Fé em Jesus Mais um aí Mais um aí Para fazer companhia Lá para a galera Lá na oficina Lá Olha o inscrito do canal aí, ó Olha o muco do homem Rapaz, eu estou até com vergonha Mas no muco do homem Olha aí Olha o muco do homem Olha a distância que ele vai pegar O muco grande É top para você trabalhar O meu muco lá tinha que... O muco lá meu tinha que encostar lá pertinho, né? Ai, ó A boca de lança aí, ó Ei, mas me diz uma coisa O muco desse está na faixa de quanto? É um 200 pontos 200 pontos? Só? 200 mil muco Só 200 mil Aí não dá para o palo... Não dá para o palo mecânico, não Muito dinheiro E vai na lenta, ó É para não gastar óleo Se acelerar vai mais ligeiro Olha o cilindro Olha aí o cilindro, ó Olha o cilindro, cara Só a arte aqui É da espessura do meu... Do cilindro no meu muco Levantar aí o bichão e botar lá em cima Não bota nem força Aí, ó Tem que ter o ângulo aqui, ó Ó Olha 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 Peraí, peraí Aqui está cheio de terra, mano Aí dá Dá não? Mas não, aí tem que coisar, ó Deu Aí dá para levar assim Aí virei assim para não bater nessa rai-luxa Pelo amor de Deus Aí o bichão voltando para casa Bom filho, a sua casa retorna É Eu fui chamar, você não quis tirar? Aqui fica melhor para vocês Para gravar para vocês E arruma de carro aí, ó O operador tem que ser bom, viu? Devagarinho Vai passando Vai passando Bota ele lá Arrumar um canto para ele Lá na oficina Que eu não sei nem onde é que eu vou botar ele Olha o muco Agora dá para vocês verem o muco Tem a bicha aqui, ó Não sei qual é As ferramentas ali em cima da parede As ferramentas É Tem algumas ferramentas aí Eu deixei aí para ele Aí vamos dar um grau nele aí Deixar ele zeradão de novo Se Deus quiser Galera, isso aqui aconteceu Eu não estava nem esperando Não estava nem esperando Aconteceu e Eu já falei no começo do vídeo aí Peguei esse turno aí hoje Sem querer Sem querer mesmo Eu já vinha Já vinha querendo comprar esse turno Há bastante tempo Aí hoje deu certo Beleza? Ela está aí em cima agora A gente vai amarrar A gente vai amarrar e Lá para a oficina Ó Toda de ferro Ó Ó a carroceria A minha dúvida lá Tá vendo? Isso aqui tudo Eu vou ter que ser feito Lá no meu jacarelar Só que o meu vai ser toco, né? Beleza? Tem que ser De ferro Aí, ó Daqui a pouco eu volto Aí, rapaziada Ah, o muquezão aí, ó O muquezão aí E o turno Você está vendo Por que eu preciso do jacaré? Porque eu preciso do muque Eu tenho que terminar aquele projeto Mas com fé em Deus A gente vai conseguir terminar aquele projeto E a galera vai me ajudar aí A botar essa meta aí Que eu botei A 20 mil inscritos Eu já estou vindo Da correria do chassi Só que eu tinha esse Esse turno aí Para pegar Para correr Para ajeitar E nossa correria é grande, rapaziada Nós não para não Nós é todo tempo se mexendo Beleza? Aí já temos um turno maior aí Para fazer Cardano de caminhão, né? E o ôniboto é para andando, viu? É o muqueiro aí, viu? É o Caio Caio Transportes Se precisar de muque Vou deixar o cartão dele aí Que vem aqui na minha região, galera Procura o homem aí Gente boa demais Inscrito no canal Ajudando uma força aí no canal Agradecer para todos aí Inscritos, né? Tamo junto Chega lá na oficina A gente grava mais um pouquinho Para vocês Aí, rapaziada Botamos aqui Aqui para dentro Botei logo aqui logo Porque se eu botasse lá Na garagem dos caminhões Aí tinha que trazer para cá, né? Agora ficou Tem que arrumar aqui agora, viu? Tem que arrumar aqui Porque não dá nem para trabalhar, ó Aí vai ter outros vídeos aí Arrumando aqui Arrumar aqui Como é que nós vamos fazer aqui Com esses turnos aqui Com esses maquinários doidos aqui Que agora Agora Que o alvado seja o nome do Senhor Jesus Tamo junto, rapaziada Vamos lá, que eu vim aqui Ei Tem um cartãozinho teu? Me dá aí um cartãozinho Para divulgar aqui, galera Precisa aí, querê? Divulgue Precisa aí de muco, galera Vou deixar um cartãozinho aqui Cartãozinho aí Para divulgar Muco do homem aí é top, viu? Precisa aí de serviço aqui em Fortaleza Procura o homem Aí, galera, ó Precisa aí de serviço de muco Aqui em Fortaleza, ó Telefone do meu amigo aí, Caio Caio Transportes Tem lock de 40 Todo serviço que você precisar aí Para muco Chama o homem aí, ó Beleza? Galera Agradeço Deixa o like Se inscreve Compartilha Agora nós vamos ali Mostrar o meu mucozinho Para ele Ele vai me dar uma dica E tal Ó Né? Já vai Já vai desenrolar aqui comigo aqui Tamo junto, rapaziada Deus abençoe a todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo